Sabotagem sem passagem na mensagem! Estou na resistência! Essa mensagem tem destino certo. E se acaso ela se perder no caminho, eu assino a autora. Coloque tudo no meu nome. Formada pela vida. Graduada e de corpo fechado pelo meu povo. Não me desse mais discursinho antirracista que se limite a hashtag. Dessa moleque eu tô vacinada. Eu não vim trazer paz à terra. Eu tô com a peixeira do lado. Como é que eu vou arrotar a gratidão se eu tô com o veneno entalado? E na selva cobra não se cria, mas ser imune a veneno. É coisa de favelado, já não basta. Olhar que não se explica, mas corpo preto sente. Que favela vencer é mais do que colocar lente no dente. Vai ser o dia que a patroa parar de deixar dinheiro debaixo da fruteira pra me testar. O dia que ela entender a diferença entre ter e comprar e eu não tô à venda. Cês não vão ver meu corpo exposto em praça pública pra pedrejar. Ou cês tão esperando a próxima figura pública ou a poeta que manda aqui pra cancelar. Ah! Eu não dou biscoito, eu não dou aplauso nesse circo. Cinhado vai comer do meu pão. Eu não lhe dou a faga, eu queria fazer outra coisa com essas mãos. Eu nunca quis ser desejo ambulante de senhorzinho querendo me ter. A culpa é minha ou de mente doente, de homem e bicho caçando o que comer? Se poupe, me poupe, branco salvador. Vê se nome estátua, avenida, praça, rua, nunca me salvou. Eu não conheço o seu messias, eu sou guardada pelo meu orixá. Eu conheço Jesus e quem é você pra me julgar? Mas ele me conhece, me chamou de filha, ouviu minha prece. No dia que eu roubei a margarina na casa de Dona Teresa, ela nem deu falta. O dia que eu arranquei o fruto do meu ventre que tava sendo gerado sem futuro algum. Eu arranquei a força, a faca no peito do padrasto que eu cravei. Depois de levantar de um colo que eu não pedi pra sentar. Mas eu sentei, eu sentei, eu sentei, eu sentei a faca no peito pra cessar. E eu cessei. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Toda mulher preta e a personificação da Santa Chaga de Cristo Vem as abertas da América Latina querendo pulsar. E então pulsa, preta, pulsa. Seja pelo ódio, pelo amor ou enquanto há vida. Pois sem essas suas mãos pretas, ouro nenhum existiria. E aí 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 E aí